Um segundo, bebezinha Tina tá terminando de desenhar o que quer? Uau, ela quer um bolo Lego. Tô vendo que com Andy tá tudo certo. Ela já preparou o Lego para bolo. Parece impressionante. E chefe decidiu utilizar as formas de Lego. Que isso? Para! Sua curiosa, hum, chocolates. Uau, pimenta vermelha? Pra que você comeu? Pra derreter chocolate. O que não dá pra entender? Na escola culinária me ensinaram. Come e vai ser legal. Bom, depois vou colocar tudo isso em forma de Lego e depois vou adicionar mentos. Mas não no bolo, para minha boca. Vou mostrar porquê. Uau, chefe. Nossa. Você vai congelar com seu ar? Exatamente. Olha só. Isso é impressionante. O que o rei está fazendo? Bom, vocês também? Acho que a vovô... Nossa, tá perdida com esses brinquedos. Bom, eu já fiz isso. Vou colocar a guarda-sol aqui. Nossa, o que é isso? O que tá acontecendo na cozinha? Vovô, não fique preocupada, porque aqui a sua neta tem algo em comum. E acho que o Lego deu mais impressionante. Nossa, dessa toda a construção. Fiquei com dor de cabeça. E eu vou fazer meu bolo com calma. Eu vou recortar assim. É tipo... Popt. Sei lá, acho que vocês entenderam. Olha que lindo que ficou. E o que o chefe tá fazendo? Não tô fazendo. Eu tô criando. Eu já fiz aqui a cabeça do Lego e já coloquei chocolate. Então, de novo esses narizes. Vovô, não respira no meu bolo. Olha só o que eu fiz com o Lego. Legal, não é? Bom, e aí, Tina? Vamos continuar a degustação? Nossa, o que é isso? Feito de Lego? Que legal! Ups, caiu. Mas tudo bem. O tempo de experimentar. Oh! Nossa, nada disso, bolo. Por sua causa, irmãzinha, quase quebrei meus dentes. Isso é bolo. Tão bonito e tão apetitoso. E bem gostoso. Interessante. E esse Lego é comestível? Não vou provar, não vou descobrir. Ei, Tina, tome cuidado. Porque aqui pode ter as coisas de plástico. Querem me enganar. Espero que esse bolo com certeza vai ser verdadeiro. Hum, que gostoso. Parabéns. Parabéns pra vovô com primeira vitória. A bebezinha quer bolo de Kinder Surpresa. O que é que eu tô vendo? É um ovo? O chefe já tá fazendo uma forma grande. Vai ser algo impressionante. E eu tenho um pacote com Kinder Surpresa. Então, deixa eu pensar. Eu vou provar um ovo. A vovô pode pegar uma ovinha como exemplo. Obrigada, Sandy. Ajuda o vovô. Pra que você precisa um ovo? Você nunca provou um Kinder Surpresa? Claro que não. Na minha infância, nunca teve isso. Eram ovos cruz. Omelhete. Mas Kinder Surpresa é algo moderno. Mas tudo bem. Eu já imaginei como eu vou pegar de Kinder. Vovô, você pegou todos meus Kinder Surpresa. E eu guardei pra bolo. Senti, desculpa. Ai, que pega dinheiro e compra mais Kinder Surpresa. Mas não fique triste. Ufa, menos uma dor de cabeça. Bom, vamos voltar pra bolo. Vou derreter aqui. Com ovos e vou colocar no nosso bolo. Olha só, como ficou bonito. Chiquérrimo. E vou decorar tudo com Kinder. Acho que ficou maravilha. Que barulho é esse? Sai, eu disse pra você. Nossa, que grudente. Talvez você cola assim. Não, talvez assim. Ups, eu estraguei meu bolo. O que é que eu faço? Olha só, nem decorado, mas tá todo ruim. Senti, não se preocupe. A vovô vai ajudar. Nem vai tentar. Porque minha ideia é super genial. Pra ser contraída. Eu vou fazer um bolo dentro do ovo de chocolate. E vai ser Kinder Surpresa. Não vamos esquecer aqui... De cobertura de leite. Olha só. Então vou colocar o ponto que eu sou chefe maravilhoso. Idiota. Quero assistir e muito. E aí, vocês estão prontos? Vamos degustação? Observe que Sandy não conseguiu fazer nada. Minha vovô ajudou. O que pude. Uau, que lindo. Isso também. Nossa, o que que é isso? Nossa, Kinder derrubou duas ruínas. Nem vou tentar. Vamos voltar para a coisa boa. Uau, tantos cremes. Realmente gostoso. Agora eu quero provar esse bolo. Uau, tão pesado. Mais um pouco. Caiu. Mas tudo bem. Eu consigo provar assim mesmo. Uau, nossa. Que incrível. Oh, sim. Melhor bolo na minha vida. Hum, dá o like. Chefe, parabéns. Você ganhou. O que que você quer dessa vez, bebezinha? Uau. Bolo banana? Hum. Isso eu já sei. Na minha época, bananas era uma delícia. Então a gente comia somente nas festas. Sende, o que que você tá fazendo? Tá comigo? Não, babou. Não é. Não tô entendendo isso, esses jogos. Bom, bolo de banana é simples demais. Eu vou precisar algumas bananas. E depois eu vou colocar em rodelas. E depois eu vou colocar em forma com calma. E por cima eu vou colocar as tiras de massinha. Aí vai ser um bolo de banana de verdade. Olha que lindo. Chefe, olha só. Uau, tiram isso de mim. Que coisa, hein? Eu tô fazendo uma obra de arte culinária. Então eu vou precisar de chocolate branco. Antes eu vou derreter aqui na banho-maria. E depois eu vou colocar no meu instrumento profissional. E agora a coisa mais interessante. Vamos colocar a banana no bolo. Se preparem, vai ser quente demais. Sim, tá ficando isso que eu preciso. Cor ideal e cheiro ideal. Nossa, que coisa, hein? Tão preparando. Oh, eu tenho ideia. Sempre vem Oreo pra cá. Então vou esfarelar. Prontinho. Vou colocar aqui. Vou colocar caramelo por cima. E vou misturar bem. Ficou um doce bem gostoso que eu vou colocar na casca da banana. Voilá. Então, vovô, chefe, podem se entregar que eu vou ganhar. Uau, Sandy, parabéns. É muito original, realmente. Mas acho que você não precisa ficar tão triste. Parece legal. Mas Scott vai ficar pra fora. Isso é comestível? Que isso? Bom, Sandy, parabéns. Melhor bolo de ruins. Mas vamos voltar pra minha obra de arte. Então, vamos colocar esse creme de amarelo por cima. E vai ser realmente bonito. Uau, o que vocês vão dizer? Banana de verdade. Meninas, não se brigam. Duas bananas é de verdade. E ai, que meu bolo tá pronto. Oh, não. O vovô tá caindo. Pega. Bom, pelo menos o bolo. O bolo tá gostoso. Vou pegar. Como recompensa. Vamos começar a degustação? Cadê o terceiro bolo. Cadê o terceiro bolo? Não tem? Tudo bem. Eu vou começar com essa banana grande. Parece muito bonito. Espero que é muito bananas. Hum, nada mal. Agora este bolo. Vou pegar garfo e faca e vou prová-lo. Parece com o vovô. E sabor? Hum, e pelo sabor igual da vovô. Bom, quem vai ser vencedor? Eu acho que o bolo da banana ganhou. É muito gostoso. Uhul. Parabéns, sente. Você ganhou. Oh, vovô. Vovô, você também ganhou. Ou seja, todo mundo ganhou. Ups, como é legal. Quero batatinha. Batata, sem problemas. Eu já começo. Importante segurança. E para não me cortar, vai me ajudar a faca aqui. Vamos recortar em pedaços pequenos. No século passado. Olha só como profissionais fazem. Um pedacinho e vai continuar. Ideal. E agora vamos cortar. Agora vai ser um truque. Para todos, menos para mim. Porque eu sou profissional. Peguei. Cortado perfeitamente. Vamos mandar. E vamos fritar. E eu consegui sem nada. Olha só. Vamos colocar aqui. E para a batata ficar crocante, vamos colocar óleo. Ah, que barulho é esse? Oh, não. Acho que exagerei. Coloquei equipamento para não furar. Oh. Que barulho é esse? 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 Vovô, você tá inteligente? Ok. Eu vou fazer assim. Um rombos vou colocar aqui na água. E depois vamos fechar, misturar e vamos colocar aqui no micro-ondas por cinco minutos. É muito importante não exagerar. Prontinho. Podemos tirar. Bom, e depois eu vou precisar leite e manteiga. Vamos colocar toda a batatinha aqui. Vamos colocar leite. E vamos adicionar um pouquinho da manteiga. Agora vamos diminuir tudo. E purê da vovô tá pronto. Olha que aroma. Vamos colocar aqui no prato e fazer purê redondo. Agora, com vários legumes, vou fazer uma carinha. Ficou lindo e gostoso. Gostoso, vovô, não é pra mim. Melhor, olha só. Vou colocar espessarias e podemos... Ahem, Jess, eu acho que você pegou algo. Oh, juventude. Bom, chegou meu tempo. Para apimentar. Oh, não, Jess, você não fechou. Olha só. Tá cheio de espessarias. Espessarias, não posso perder. Oh, queijo vai me ajudar. Eu vou ralar mais. E agora eu vou precisar... Esse meio pra queimar. Pronto. Ufa. Acho que funcionou. Agora, minha batata aqui. Uau. Tantos pratos com batata. Vou começar com essa porção. Nossa, como é apetitoso. Igual na pizza. Deixa eu provar. Oh, não. Não é assim que imaginei. Pra que tantos temperos? Bom, vamos começar. Vovô, pra que isso? Isso é batata? Nem quero provar. Isso é muito apetitoso. Espero que o sabor vai ser gostoso também. Nossa, isso são... Chips da batata. Com certeza, Jess ganhou. Sim, mas eu sabia que você vai avaliar. Tão feliz. Eu quero que vocês preparam esse Minion. Minion. E como eu vou preparar? Não tenho ideia. Então, eu vou precisar essa garrafinha. Onde eu vou fazer... Vou colocar um pouquinho de farinha. Depois, vou quebrar ovo. E vou colocar leite. E pra ficar amarelo, eu vou colocar aqui. Vou misturar tudo. E pronto. Minha farinha amarela tá pronta. E agora, eu vou fazer minha arte. É importante fazer tudo. E vai ficar tudo perfeito. Antes de tudo, vou fazer um contorno. E depois, eu vou passar para isto. Nossa, tão legal. Parece que você tá desenhando. Que lindo que ficou. E agora, vamos virar minha panqueca. Ou não. Acho que ficou preso. Pra onde foi? Ups. E voltou. Jess, parabéns. Olha só, você é tão talentosa. Mas agora, eu também vou começar. Vou utilizar chocolate branco e limão. Vou colocar tudo aqui. Vou colocar um suco de limão. E vou colocar açúcar. Agora, vamos derreter tudo. Olha só. Que cor amarela ficou. Não é cabeça. É um livro de culinária. Agora, vamos pegar uma massa. E vamos colocar aqui. Agora, vamos abaixar um pouquinho. E vamos colocar. E vamos colocar. Ainda não parecem menhões, mas eu vou colocar enfeites. E vai ser outra coisa. Vamos fazer aqui. E pronto. Olha só. Max, tá certo, não é? Boa. Não me atrapalha. É importante. Eu preciso colocar uma forma especial. E vou fazer um creme amarelo. Enquanto eu faço isso com pensão, me sinto uma artista de verdade. Mas, vamos lá. Essa coisa vai me ajudar a fazer rápido. Como eu tô gostando de fazer isso. Ups, desculpe. Empolguei. Mas, olha que resultado. E isso não é tudo. Com esse olhar até eu parece mignon. Vamos colocar aqui uma jaquetinha e mãozinhos. Belíssimo. Olham e ficam felizes por mim. Nossa, vocês estão de parabéns. Cê, uma prova. Uau. Tantos mignon. Espera, o que é isso? Jess, você já viu os mignon? Eca, vou dizer uma coisa. Não é assim. Bom, o que é que vamos experimentar primeiro? Próximo mignon? Tá, vovó. Olha só, tão legal. Posso comer e não me sujar. Hum, que sabor diferente. Chocolate? Espera, como é que eu vou provar esse mignon? Bom, já que não tem... Garfo e faca, vou comer com as mãos. Olha só, que apetitoso esse bolo. Nossa, cem por cento. Vitória. Eu ganhei. Nossa, que legal. Obrigado. Sim, isso que eu preciso pra matar a sede. Eu quero um coquetel maravilhoso. Ok, vou fazê-lo. Vamos pegar a melancia. E agora um priuque. Que ah! Olha só. E agora chegou o blender. Com isso, eu vou fazer... E coquetel sem gás. Olha só, vai ser três diferentes. Eu vou misturar tudo. E agora podemos colocar na melancia. Posso colocar aqui. E... Olha só, eu sou genial, não é, vovó? Ei, o que que aconteceu? Ema tá tão grande e eu lembro quando eu era eu tão pequenininha e gostava das mamadeiras. Oh, exatamente. É isso que eu preciso. Vamos fazer aqui. Ema vai ficar feliz. Vou colocar uma colher de mel. E depois vamos botar leitinho. Vamos colocar aqui e... Misturar. O que que tá acontecendo? Chefe Max, você já é demais pra tomar mamadeira. Se ocupa. Eu pensei do coquetel e depois... Bom, ok. Vamos colocar. Bom, aqui eu tenho uma baga diferente e vou colocar Baskin Robbins. E agora vamos misturar tudo. E vamos colocar no saco de culinária. E aqui vai ser perfeito. Vamos colocar gostosura até final. Nada mal. Mas melhor colocar tudo aqui com chantilí. Agora vamos... Tudo assim e alguns... Oh, prontinho. Olha só que gostam. E no leite. Bom, mãe, eu preciso ver a temperatura... Do leite. Sim, ideal. Ainda bem que Ema ia provar. Oh, sim. Mal posso esperar pra provar. Vai ser esse. Ele é tão fofo. E pelo sabor, melhor ainda. O que é isso? Uma madeira? Eu sou maior já. Mas eu vou comer... Hum, desse da Jess. E por que ficou aqui? Engraçado. Ok. Vou tomar esse. Oh, caiu. Nossa. Eu quero um bolo. Vou ficar feliz de ganhar. Espero que vocês vão conseguir. Então, eu vou precisar... Aqui, farinha. Perfeito. O que mais eu preciso? Oh, exatamente. Leitinho. Depois eu vou precisar ovos. Perfeito. Eu diria, belíssimo. E agora... Vamos misturar tudo para notar bolinho. Agora eu vou colocar Nesquik. Hum, vai ser um biscoito de chocolate. E agora, tudo isso eu vou preparar. E pimenta vai me ajudar. O que eu vou conseguir fazer com fogo? Então, para que eu preciso fogo? Prontinho. Agora, vamos colocar tudo. Creme de chocolate. Vamos colocar mais uma camada. Sim, vovô. Olha para seu netinho. Quentinho. O que você vai fazer? Eu vou ter muffins. Hum, não estou conseguindo abrir. Ei, muffin. Para onde você está indo? Sua forma está me lembrando algo. Mas eu não estou conseguindo. Ah, entendi. Isso parece aqui. Vestidinho. Hum, vestidinho. Agora vou colocar tudo aqui. Um creme. E vamos colocar isso. Hum, muito bonito. Do jeito que eu tinha isso na minha infância. O vovô está conseguindo fazer tão legal. Vamos fazer... Perfeito. Esse é chocolate. Agora vamos colocar mais uma pasta de chocolate de Nutella. Hum, vai ser tão chocolatado. Agora vamos, vamos. Oh, assim. Suficiente. Perfeito. Agora vamos misturar tudo. Oh, esqueci alguma coisa. Oh, exatamente. Vamos colocar essa forma. Tadam. Perfeito. Eu preciso um creme de chocolate. Hum. Olha só. Um cupcake. Enorme. Obrigado, vovô. E o chefe? Está tudo perfeito. Agora vamos colocar um pouco mais do bolo. Hum, apetitoso. E agora vamos deixar aqui. E vamos colocar Maltesers. Hum, parece que eles caíram aqui. Que original, né? E muito apetitoso. Acho que podemos ir para a degustação. Wow. Wow. O lesu, tantos bolus. Vamos, comisa. O lesu, assim. O lesu. O lesu, parece que eles caíram. Para a me bonacabarbi. E agora? Tenho o quê? Hum, meus bombons de chocolates. Nossa, como é gostoso. E bolo? Hum, chiquérrimo. Nossa, vai ser difícil de escolher. Acho que todo mundo ganha. Todo mundo? Hum, então perfeito. E nós vamos pra frente. Então, então, eu quero pizza. Vocês têm o quê? Hum, com queijo. Uau, legal. Nossa, eu vou precisar tudo e... Agora. Hum, mas isso é normal. Nossa, farinha. Olha só que eu tenho. Receita. Os tartarugas lindas me falaram. Olha só. É isso aí. Quentin, devolve todos os brinquedos pra mim. Você nem sabe o que você tá fazendo. Você já fez um erro. Não vou devolver pra você. Então, vamos pegar do Danatello. Oh, oh. Aqui é melhor. Vamos fazer farinha. Forma ideal. Pua. Então... Agora, Leonardo. Hum, ele me contou várias segredas. Mas... Eu vou conseguir todos os ingredientes que eu preciso. Falta um pouquinho. Pronto. Pronto. Leonardo perfeito. Mas não podemos esquecer do Rafael. Eles vão me lembrar. E vamos colocar todos os ingredientes aqui na pizza. Hum. Voilá. Ops, ideal. E agora? Vamos pro pente. Oh, pizza legal. Vamos colocar no forno aqui. E eu preciso colocar um pouco de queijo. Vamos lá. Vamos fritar um pouco. Hum. Acho que vai ser muito queijoso. E perfeito. Espera, por quê? A pizza não tem legumes brócolis. É maravilhoso. Minha pizza... Hum. E aqui o meu quente voltou. Agora posso voltar para a degustação da pequena. Uau, que legal. Eu vou provar tudo. Hum. Isso com brócolis? Nossa, que horror. Não vou provar. Nossa. Ih, legal. Maravilhoso. Hum. Legal. E o chefe? O que preparou para mim? Oh, o queijo. Hum. Hum. Acho que vai ser demais. Chefe, você ganhou. Uh. Eu sabia. E agora eu não comi tudo. Eu vejo e quero pirulito. Acho que sem problemas. Agora eu vou fazer isso pra você. Vamos pegar açúcar, água e forno. A vovô me ensinou assim. Todos os ingredientes estão aqui. Eu vou apertar. E agora vamos colocar... E agora vamos colocar... Maçã. Maçã. Ai, peraí. O que aconteceu? Estranho. Vou pegar outro. E esse também. Nossa. Maçã. Quentin. Que coisa. Não deixei pra você comer isso. Bom. Agora vamos colocar no caramelo. E vamos esperar. E o chefe? Tá tudo perfeito. Eu já fiz o caramelo. E vamos formar o... Aqui tudo apetitoso. Vamos colocar corante. Pra ser bonito e colorido. Vou, vou, calma. Vai embora. Bom. Vamos. Caramelo aqui. Perfeito. E agora vamos colocar assim. Perfeito. Belíssimo. Olha só que caramelo. Ah, chefe. E eu tenho aqui. Maçã no caramelo. É melhor. Uau. Tá tudo pronto. Nossa. Eu não tenho nada. Preciso inventar alguma coisa. Ei. O que é isso? Oh. Uma serra. O que que eu faço? Espera. Oh. Aliás. Preciso ter aqui. Chiclete. Oh. Aqui. Que bom que eu achei você. Agora vamos fazer um perolito de ruba-buba. Vamos lá. Meio, 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 meio. Não é isso? Oh. Eu fiz meus chupa-chups. Hum. Uau. Que legal. Com embalagem. Tenho certeza que o Andy vai adorar. E aí vamos provar e vamos escolher. Ganhador. Nossa. Que legal. Tantos pirulitos. Mas o que que é isso? Parecia estranho. Nossa. Alguém já comeu? Que horror. Tem alguma coisa legal? Hum. Apetitoso. Nossa. Uma delícia. E agora o que temos? Hum. Tem um cheiro gostoso. Então eu decidi que a vovó ganhou. Que gostoso. É verdade. Nossa. Obrigada, minha querida.